Contexto Geral entrevista o deputado distrital Hermeto do MDB Meu nome é João Hermeto de Oliveira Neto, eu sou cearense de Ipú, vim na minha cidade de Natal em 1972, quando meu pai morreu, minha mãe pegou os seis irmãos e veio para o Núcleo Bandeirante ali, aquela região, a gente veio fugindo da, como todos naquela época, na década de 70, em 1971, fugindo da seca, da fome, da pobreza, e ali me estabeleci no Núcleo Bandeirante, onde cresci, fui, cheguei carro, trabalhei como impactador da SAB, trabalhei de auxiliar de garçom na minha vida, e sempre buscando melhorar a qualidade de vida, sempre buscando estudar para poder chegar em algum lugar. E todos sabem que na década de 70, 80, a pobreza, você não tinha o Bolsa Família, não existia o SUS, o Sistema Único de Saúde, você realmente passava fome, não tinha os programas sociais que hoje tem, então você tinha que sobreviver mesmo de qualquer jeito. Então, sempre lutei pela minha vida, sempre lutei para sobreviver junto com minha mãe e meus irmãos. Minha mãe, coitada, já faleceu, lutou muito nessa vida, entrei na polícia militar há mais de 30 anos atrás, como soldado, ali eu busquei a minha carreira, o meu equilíbrio não só financeiro, mas emocional também, ali construí a minha vida, saí soldado, depois saí cabo, sargento. Em 2006, então o governador Arruda me convidou para trabalhar na campanha para governador, eu era sargento da polícia militar e fui trabalhar na campanha, não tinha nem experiência política e dali eu comecei a ver o lado político da coisa. E aí, quando ele ganhou a eleição, no primeiro turno, inesperadamente me convidou para ser administrador interino da Candangolândia, onde eu fiquei lá, para ficar 15 dias, fiquei oito anos. O governador saiu, eu continuei nos governos que se sucederam e fizendo um trabalho diferenciado. A gente era um administrador com uma cidade pequena, sempre molhei naquela região, Candangolândia, Núcleo Bandeirante, eu colocava o celular no muro, arrumei um colete, hoje você vê todos os administradores no colete, há 12, 14 anos atrás, a gente que implementou o colete, colocava o celular, ainda aquele tijolão no bolso, um caderninho de anotações, um bloquinho de anotação, ia para a rua ouvir o que os moradores precisavam, o buraco, enfim, iluminação, tudo. E aí foi em cima de uma moto e colocava o celular no muro, quando eu titulei o disco e o administrador. E aí essa forma de administrar, é claro, chamou a atenção da comunidade, chamou a atenção do próprio governador. Então ali eu comecei a traçar, trilhar a minha carreira política dentro da minha comunidade, que moro lá até hoje, que amo essa cidade. Na primeira eleição, em 2010, eu tive 5.800 votos. Aí em 2014, eu passei quase 10 mil votos, quase fui eleito, fiquei como primeiro suplente. E em 2018, no governo Hollenberg, eu voltei para a polícia militar e junto voltei a trabalhar fardado, na rua, trabalhando sempre com todos os meus colegas. E ali eu comecei a ter o contato inteiro com a minha corporação. E justamente nesses quatro anos, as minhas cidades ficaram totalmente abandonadas, canangulantes, bandeirantes. O governo do Hollenberg deixou a cidade, juntou as três cidades numa só administração, enfim, fez aquela coisa toda que realmente a gente tenta até esquecer isso. E isso fez com que os moradores falassem, nossa, a gente tinha um administrador, a gente tinha um trabalho do Hermeto aqui. E graças a Deus, quando foi para a eleição de 2018, esse trabalho se refletiu nas urnas. Eu sem um cargo comissionado, sem ninguém, só com a minha corporação, polícia militar, junto com a minha comunidade, quando abriu as urnas, foram quase 12 mil votos. Então, esse é um trecho da minha história, que você, eu ia para aquele viaduto do Núcleo Bandeirante, entre a Candanga e o Bandeirante, onde fica o engarrafamento, entregando sozinho no final da tarde o meu panfleto. E ali eu encontrava o morador, olhava nos olhos e eles falavam assim, Hermeto, eu quero ver se você ganhar a eleição, você vai estar aqui do lado da gente, trabalhando. E um dia, dois dias depois que eu ganhei a eleição, do deputado eleito, eu fui lá com esse cartãozinho agradecendo ali mesmo no viaduto. Então, é isso, a minha forma de ver a política é essa, é trabalhar junto com a comunidade, com as pessoas que precisam e estar sempre junto com todas elas. Eu moro na cidade, tenho um filho de 22 anos, esse tempo todo passei por vários momentos difíceis agora no ano passado, graças a Deus já superei problemas pessoais, enfim, tenho feito de tudo na minha vida para honrar o meu mandato, junto com as pessoas que acreditaram em mim, principalmente meus eleitores e o meu filho, que minha família hoje, minha mãe já é falecida, alguns irmãos já faleceram. Então, minha família é muito pequena em relação a tudo. Mas assim, me dedico, dedico a uma nova vida, aos novos sonhos, às coisas novas, com toda vontade, reconstruir uma outra vida em relação à vida pessoal. E tenho encontrado nisso, essa força, essa dedicação, com muita fé em Deus, buscando sempre fazer o melhor de mim, fazer com transparência, com honestidade. Agora, o lado ruim da política que eu entendo é os ataques que você recebe, se você se destaca, os teus adversários, eles não têm dó, eles vêm para cima. Se você exonera uma pessoa do teu gabinete ou que trabalha com você, essa pessoa se torna teu inimigo e começa a levantar coisas, mentiras, calúnias contra você, esse é o lado ruim da política. Porque o lado bom é o lado de você poder atender as pessoas, o lado de estar do lado da população, dos mais humildes, buscando sempre resolver. E estou do mesmo jeito. O mesmo hermeto que andava em cima de uma moto, que andava de colete. Eu estou da mesma forma, a visão que eu tenho. Eu não sou deputado, eu estou deputado. Eu sou subtenente da Polícia Militar. E como subtenente da Polícia Militar, eu devo tudo à corporação, que foi ali que eu saí da pobreza, saí da fome. Eu lembro que quando eu entrei na PEMA, eu falei, pelo menos lá tem rancho, tem quarto. E lá eu tenho comida, então vamos para lá. E quando eu entrei, exigi o primeiro grau hoje para eu entrar na Polícia Militar. É uma loucura. Você tem que estudar com coach, é filho de juiz, é filho de tudo. Naquela época, eram poucos que queriam. E graças a Deus, eu segurei cunhas e dentes. E através da Polícia Militar, eu me formei, eu fiz pós-graduação, eu consegui chegar, eu construí toda essa trajetória maravilhosa, que eu me orgulho muito de estar nela. A experiência de ser deputado, estar, deputado, estar, eu sempre falo que eu não sou, eu estou. Porque é uma contribuição que você está dando durante quatro anos e daqui a quatro anos vão te avaliar. É notório que deputado distrital é como se fosse um vereador em outras cidades. Como nós não temos município, então são segmentos. Se você vê a Câmara Legislativa, são grupos que tem ali dentro, são empresários, representam segmentos da sociedade, professor, enfim. Você precisa dos seus nichos políticos para ser eleito. E é notório também que eu fui eleito por uma camada bem explícita, né? Eu fui eleito ali pela minha região, Candangolândia, Bandeirante, Guaraí e a minha corporação. A PM e Bombeiro também me ajudaram, a PM principalmente. Então, você tem os seus nichos políticos. E isso faz com que você tenha um compromisso maior com a região. Mas o que eu vejo hoje é diferente. Quando você senta na cadeira, você não é o deputado distrital da Candangolândia, do Bandeirante, da PM, do Riachifundo. Você é o deputado, você está deputado de todo o Distrito Federal. Você tem que legislar para todos. Então, às vezes, confundem muito. Mas como eu volto a dizer, a eleição de um deputado distrital é como se fosse a eleição de um vereador. Você precisa dos segmentos resumidos, dos seus nichos políticos. Eu entendo isso hoje. Mas, é claro, eu trabalho por todo o Distrito Federal, mas sem esquecer principalmente aqueles que me confiaram voto. Aquele segmento que é a Polícia Militar, a Candangolândia, o Núcleo Bandeirante, o Riacho Fundo, subindo para o Guará, Taguatinga. Eu tive uma parte de votos ali no Guará, na 38, na 44. Então, esse nicho político eu tenho que manter e ampliar, buscar resolver problemas do Sol Nascente, do Pôr do Sol, da Ceilândia, do Gama, Sobradinho, Planaltina. E essa visão que você, quando chega na Câmara, você tem que ter. Porque as suas leis vão influenciar todo o Distrito Federal. Então, é uma experiência diferente. Eu acho que a Câmara Legislativa precisava dessa renovação. E é uma missão. Se no final do meu mandato, em 2022, 31 de dezembro, chegar no final, eu não for reeleito, qualquer coisa, eu cumpri a minha missão. E o mais importante, eu não vivo da política. Eu sou aposentado, policial militar, eu volto para a minha vida normal, no mesmo lugar, morando, na Candangolândia, de mesmo jeito, dando a minha contribuição, que é o melhor de tudo, que eu dei durante esses quatro anos. Porque a política, gente, eu tenho essa visão. Não tem que ter profissional de política, o cara 10, 12, 5 mandatos de um... Não, você tem um ou dois mandatos. Tá bom, você vai saltar para outra invertida, outro segmento, outra busca, o deputado federal, outra coisa. Mas você tem que dar sua contribuição. Agora, ser profissional de política, não. Isso eu não concordo. Eu acho que cada um tem que ter direito a uma eleição e uma reeleição. Já o Executivo, eu sou completamente contra essa doença que é a reeleição. Tudo isso que nós passamos hoje é graças ao Fernando Henrique, lá atrás, que mobilizou todo o Congresso para votar uma reeleição. Essa reeleição acabou com o país. Porque o cara entra no primeiro dia, o prefeito entra no primeiro dia, o presidente entra no primeiro dia, o governador entra no primeiro dia, e ele já começa a pensar na reeleição. Então, se ele tiver que tomar medidas duras para conter, para ajustar a economia, tudo, ele vai tomar, independente, porque ele sabe que ele não vai precisar do mecanismo da reeleição. Então, eu sou contra a reeleição para o Executivo. Mas o Legislativo, cada parlamentar deveria ficar duas vezes, uma reeleição só para cada mandato, para cada carro que ele fosse exercer. No mandato de deputado, distrital, federal, senador, enfim, tudo isso aí. Porque aí você estipa o profissional da política. Porque a política é o momento, é a tua contribuição que você está dando com a sociedade, com as pessoas. E por isso que, para mim, político, tinha que ter todos eles uma profissão. Tinha que sair de cada segmento. Ah, você é o quê? Não, não sou político. Eu sou isso. Eu estou momentaneamente, transitoriamente político. É isso que é a visão que eu tenho da política. E se realmente não acontecer, em 2022, eu não for reeleito, eu volto para a minha vida normal, da mesma forma que eu entrei, eu sei sair. Só que o que eu quero sair, de uma forma, andar às ruas da minha cidade, da minha comunidade, da cidade, de cabeça erguida, dever cumprido, e saber assim, eu cheguei no final, eu cumpri com a minha obrigação. Obrigação de homem público, que é o mais importante. Sem envergonhar as pessoas que depositaram o voto de confiança na minha pessoa. Eu espero fazer, já fiz algumas coisas nesse um ano e cinco meses, tendo um ano e cinco meses de deputado, poder contribuir muito. Quer ver uma coisa que eu acho bacana? É o PEDARF. O PEDARF é algo que me encanta, eu não conhecia. O que é o PEDARF? Onde os deputados colocam emendas parlamentares, pequenas emendas, 100 mil, 200 mil, 50 mil para cada escola, para pequenas reformas. Isso está me empolgado. As escolas da Candangulândia, Núcleo Bandeirante, Riachifú, nós estamos colocando em todas. E eu acompanho, como deputado, o meu principal dever é fiscalizar. Eu vou olhar lá a quadra, a quadra que a gente vai reformar. Vejo o início, vejo como está sendo feito e vejo o resultado, que as crianças brincando, os pais gostando, enfim. Eu acho o PEDARF uma das coisas mais interessantes que é na educação. Então, não meço esforços lá na minha região, em Brasília toda. Se eu pudesse, eu colocava dinheiro em todas as escolas. Mas como todo deputado tem uma limitação de emendas, então eu priorizo aquela região, mas não deixo de colocar em outras cidades também, não. E isso me dá um resultado para a comunidade, para a população, imediato. Porque você não está amarrado naquela 12, 866, não. Resumindo, você não está amarrado nas leis das licitações, certo? Que é 866, você resolve o problema da escola rapidamente, porque você é uma contratação imediata, os controles são perfeitos, é muito difícil você burlar ou fazer qualquer tipo de ilegalidade. E você mesmo fiscaliza, o parlamentar que colocou a emenda fiscaliza. Isso tem me dado muita satisfação em ver e acompanhado. Quando tem reunião de pais e alunos, eu participo, vejo o resultado que está tendo na nossa escola. E o bom de tudo são escolas na minha região que eu estudei, que eu estudei na década de 70. Ainda usava o conga, ainda usava aquelas roupinhas de intergal. Eu lembro muito bem da escola classe 3, do colégio 5, do CNB, onde eu terminei meu ensino, antigo segundo grau. Então tudo isso me dá uma satisfação muito grande. E eu tive até o prazer de chegar na escola 5, que estudei em 1977, e ver o meu boletim, que a diretora mostrou, e a gente poder reformar a escola, ajudar a escola, que eu estudei em 1977. Não tem prazer menor que isso para um homem público. Não tem coisa que dá mais satisfação. Você poder ajudar quando você lembra, na década de 70, aquele garoto pobre, que veio do Nordeste, que entrou naquela escola, que esperava para comer a hora do lanche. E hoje você está deputado, cresceu, conseguiu vencer na vida. É um policial, conseguiu ajudar a comunidade em que te acolheu, te acolheu quando você mais precisava. Essa é uma grande satisfação de estar deputado, de poder ajudar, de ser um homem público, de estar um homem público, ajudar aquela população, aquela cidade que te acolheu, que quando você não tinha nada, que você chegou passando fome do Nordeste, e hoje você vê o administrador alinhado ao governador, ajudando o administrador do Bandeirante, ajudando o administrador da Canangolândia, com o governador Ibanez. Eu abro um parênteses para o governador Ibanez. Eu participei de vários governos, né? Eu participei do governo Arruda, governo Agnello, vários. Tenho um pouquinho de experiência como administrador no Executivo. E esse último governo que nós passamos agora foi um governo muito sofrido para Brasília. Porque você, quando é governador, você vai ser candidato a governador, eu acho que a primeira coisa que você tinha que ter era coragem. Porque você vai para lá, se você chegar e sentar naquela cadeira, e não tiver atitude, não tiver coragem de decidir, de chamar atenção, de encarar os problemas, ah, eu não vou fazer isso porque eu estou com medo de responder. Se você tiver com medo de responder, não se candidate a governador, não. Porque fatalmente você vai responder, de um jeito ou de outro. Por quê? Porque na ânsia de fazer, de resolver, você vai ter que responder. Então o que eu admiro no governador Ibanez é sua forma rápida, inteligente, dinâmica de trabalhar. Isso aí ninguém tira dele. Podem falar que ele é bruto, que é isso, que é aquilo, que é aquilo outro. Mas que ele faz, ele faz. Resolve os problemas, vai para cima. Até a relação com a Câmara Legislativa, às vezes é meio conturbada, mas pela forma que ele quer resolver, ele quer passar o projeto, que é um projeto do Executivo, então ele vai para cima. A mesma coisa, os problemas que Brasília tinha ao longo desses anos todos, ele veio para cima e mostrou, não colocou debaixo do tapete. Então tem coragem de decidir, forma de fazer. Então o governador Ibanez, nessa pandemia agora, nessa coisa horrorosa que está acontecendo no mundo inteiro, ele foi o primeiro governador a tomar as atitudes e hoje nós estamos escolhendo. Nós estamos com 25% dos leitos ocupados. Nós estamos, e hoje, né, 30 mortes, eu estou falando isso hoje, 30 mortes, dia 4 de março, 30 mortes. O que que acontece? Ele teve coragem. Então hoje nós vamos tentar agora uma forma de conciliar a abertura do comércio, porque nós não podemos mais deixar da forma que está, porque o desemprego está grande, morrendo de fome, as pessoas, no futuro nós vamos ter um respaldo muito grande, uma forma muito grande das pessoas, o que nós fizemos agora. Pessoas desempregadas, suicídio, muitas mortes vão acarretar também pelo isolamento. Ou seja, não vamos deixar isso sem tocar nesse assunto, porque muitas empresas estão quebrando, pequenas empresas, postos de serviços estão fechando. Então nós vamos ter uma consequência. Nós vamos ter o pós-pandemia, que vai ser muito difícil. Então está na hora de abrir o comércio, claro, de uma forma com muita segurança. Por exemplo, eu estava vendo agora Valparaíso, eu estava vendo uma reportagem sobre Valparaíso, aqui pertinho. Eles estão tudo abertos. Eu vi a reportagem, os bares e restaurantes estão com a metade da sua capacidade, as mesas estão uma distante da outra, o comércio está funcionando, todo mundo usando máscara, os garçons estão tudo treinados da forma que tem que ser. Por que não podemos fazer aqui em Brasília dessa forma? Aqui em Brasília você tem a capacidade de reduzir em 50% a freguesia e colocar as mesas. Porque um dos pontos que estão mais sofrendo hoje são bares e restaurantes similares. E são os que mais empregam, certo? São os que mais empregam no Distrito Federal. Então a gente tem que pensar, o governador Ibanez tem que pensar em uma fórmula para o dia 11 ele poder retomar com a abertura do comércio. Não totalmente, mas grande parte dele de uma forma tranquila, com segurança e principalmente sem arriscar a vida de ninguém. E outra coisa a mais que eu quero acrescentar. Se eu sou grupo de risco, se eu tenho mais de 60 anos, se eu tenho problemas de doenças crônicas, eu não vou para um shopping center, eu não vou sentar num barzinho que tem muita gente, eu não vou num restaurante que está lotado, eu não vou numa loja, não vou, vou ficar em casa. Mas você tem que dar a opção, a opção para a pessoa poder ir. A opção, agora cabe a cada um de nós ter a consciência, eu não quero morrer e nem deixar minha família. Então eu não vou nesse lugar. Mas se eu não sou grupo de risco, se o restaurante está estabelecendo com normas técnicas, higiene, álcool, tudo, com mesa uma distante da outra, por que não abrir? Por que não abrir? Então é muito fácil de dizer assim, fique em casa, fique em casa, fique em casa, fique em casa com vinho, com cerveja, com delivery, com iFood, com Netflix, é muito fácil. Eu quero ver você ficar em casa, você buscar uma marmitinha de 10 reais, 8 reais, e não ter, meu amigo. É difícil e a grande parte da população sofre disso. Ficar em casa, ouvindo live de ar, a life de um, a life de outro, e tomando umas, é fácil, é fácil. E esses caras que estão tudo na televisão, esses especialistas que eu vejo, infectologistas, tudo são servidores públicos. Todo mundo pode ficar em casa, que o salário vai cair na conta. Então isso aí é diferente. Servidor público, fica em casa, ótimo. O salário vai estar na conta. Agora, eu quero ver, quando a arrecadação, os impostos não entrarem, e o salário dos servidores não forem honrados por falta de dinheiro, se eles vão dizer, fica em casa, fica em casa. Não vai dizer isso. Então, gente, vamos deixar de hipocrisia. Eu sou a favor, sim, da abertura agora do comércio no Distrito Federal, de uma forma, repito, com muita segurança, com a redução no número de pessoas nos restaurantes, no shopping, certo? Agora, quem tiver medo, o grupo de risco, não vai. Vai ficar em casa. Eu não vou. Se eu for o grupo de risco que eu ainda não sou, eu não iria. Mas como eu não sou, eu vou de acordo com a necessidade. Cheguei à Câmara Legislativa, todos sabem, com a ajuda da minha comunidade, e principalmente da minha corporação. Tenho trabalhado muito dentro da Câmara Legislativa, mas sabemos que a grande maioria da legislação para mudar a realidade da nossa corporação é federal. Mas não meço esforços de buscar junto ao governador redução de intertício, um plano de carreira justo, porque, olha só, para você ter um soldado, é claro que a 12.086 foi uma lei muito boa. O governador Arruda, na época, foi muito bom, e o cara nem saía de soldado para cá, ele saía. Mas está na hora de fazer uma revisão nessa lei. Hoje você tem 10 anos de soldado para sair cabo, mais 5 para sair terceiro sargento. Então, a gente tem que reduzir isso. Na lei, você pode reduzir pela metade do intertício. E muitas das vezes, você fica pedindo, todo de 4 em 4 meses, que são 3 promoções por ano da PM, você fica sempre mendigando isso. Está na hora de fazer um ajuste na 12.086, foi muito importante a lei naquele momento, mas agora está na hora. E a nossa Polícia Militar hoje está envelhecida, está doente. Muitos policiais aí estão com problema de saúde, estão com restrições. Muitos deles trabalham até doente. Isso me deixa triste, porque se ele for lá e pegar um atestado, ele não pode tirar o serviço voluntário. O serviço voluntário, ele escravizou o policial militar. O policial militar incorporou isso como seu salário. O que é o serviço voluntário? É o policial de folga que coloca seu nome para concorrer a uma escala, para reforçar o policiamento. Ou seja, é uma hora extra. Então, se ele estiver doente, já testado, ele não pode fazer o serviço voluntário. E muitos dos nossos colegas trabalham doente. Então, nós temos que arrumar um mecanismo, uma fórmula, de não acabar o serviço voluntário, é de dar mais condições aos policiais militares para que ele possa optar em fazer o serviço voluntário, simplesmente porque ele quer fazer, não que seja uma necessidade de trema dele. Então, a gente tem que trabalhar muito pela corporação. Tenho feito o meu, diante das dificuldades, do caixa do governo, das dificuldades orçamentárias, tenho feito, eu tenho certeza agora que, com o plano que passou agora, o nosso reajuste sairá com 8%, mesmo depois da pandemia, deixaram de fora a segurança pública, a saúde, para ter reajuste. Perdemos dinheiro na reforma da Previdência, e isso não podia acontecer, está tendo um desconto nos contra-cheques de todos os policiais militares, redução de salário, é uma coisa que não podia acontecer, aconteceu. Então, eu acho que está na hora da gente buscar também, com os parlamentares da bancada federal, se unir, para a gente ter um novo plano de carreira, esse reajuste para sair, e não precisar ficar 4 em 4 meses reduzindo o intertício. E sinto, eu trabalhei ombro a ombro com meus colegas, tirei serviço na Esplanada dos Mistérios, tirei serviço no Zipit, 12, 14 horas em pé, sei realmente o que o policial militar passa, fiquei quase 30 anos dentro da corporação. Então, sinto muito. Agora, principalmente agora, a nossa tropa está envelhecida, o efetivo é curto, o efetivo hoje não dá nem quase 10 mil homens na ativa, temos 7 mil na reserva e 10 mil na ativa. E tem feito os concursos, tem entrado, mas não tem suprido as necessidades. Quando entra mil policiais, já saiu 2 mil. Então, é um sofrimento. O policial militar hoje, ele passa, e agora com o coronavírus, é o policial que está na frente, com contato direto, já faleceu um policial vítima do coronavírus, temos muitos infectados. Enfim, é o cara que está na rua, que batalha, que luta, que faz da sua profissão, é o que está ali na rua, determinado a resolver todas as questões. Por exemplo, se aqui em Brasília bloquear ruas, fazer com que não haja movimento de pessoas, nem nada, é o policial militar que vai fazer cumprir isso. Certo? Então, tem que ser valorizada essa classe. A polícia militar, ela é sofrida por natureza e sempre buscando a melhoria e para ela é sempre mais difícil. Temos que tirar também o imposto do serviço voluntário, que é um direito, todas as outras categorias que recebem o serviço voluntário, vem sendo imposto de renda. Nós recebemos gratificação porque é uma lei federal, uma lei federal que nos rege. Até nisso, é complicado para a gente. Tudo é complicado para a gente porque a gente precisa do Congresso. E quando chega no Congresso, a gente atiça os outros parlamentares de outros estados, dizendo, ah, também quero isso para a nossa polícia militar. Se a polícia militar estivesse com a Assembleia Legislativa de Brasília, seria mais fácil. Mas não, tudo é o Congresso Nacional. Tudo é o Congresso Nacional. E aí você sabe, quando pinta qualquer projeto lá, coloca qualquer projeto da Polícia Militar de Estrela Federal, é uma dificuldade para provar porque os parlamentares de outros estados querem puxar a sardinha para eles. Não sabem eles que aqui é uma característica diferente. Nós hospedamos aqui o governo federal, nós hospedamos aqui as embaixadas. Aqui é a área de segurança nacional. Então não é um... Você não pode comparar o trabalho aqui como em outros estados. Então é diferente. E o custo de vida em Brasília é muito alto. É muito alto. Então você comparar a nível de salário, de situação, e já fomos um bom salário no Brasil. Hoje somos o décimo, se brincar, em categorias da Polícia Militar e em remuneração. Então essa é a minha visão. Acho que é a visão de um parlamentar que tem muita determinação para lutar. Agora todos os senhores sabem que a Polícia Militar, quando chega a época de eleição, é fragmentada. Nós temos aí 10, 20, 30 candidatos. Todo um puxando sardinha um para o outro. Se você não tiver uma base eleitoral fora, você também não ganha eleição mais não. Nós ganhávamos naquela época que o nosso efetivo era grande. Hoje, se você não tiver uma comunidade com você, você não ganha eleição. Somente a Polícia Militar não elege mais ninguém. Todos nós sabemos disso. Hoje, eu fui eleito claramente pela minha corporação e pelas minhas comunidades. Então, enfim, aí começa essa guerra, esse fake news todo, é um jogando contra o outro, um torcendo. O cara é o eterno candidato. Eterno candidato e perdeu 4, 5 eleições. Aí ele não torce porque quando um policial militar chega na cama, ele torce contra. Torce contra, porque se ele torcer a favor, o que acontece? O reconhecimento da corporação. Olha que mesquinhez, olha que coração pequeno. Vamos se unir. Não, não, tomara que não saia, porque senão o Hermeto vai se projetar. Não o Hermeto, é a instituição. O Hermeto é passageiro, a Polícia Militar fica. Então, vamos parar com isso, parar com fake news, parar com essa guerrinha. É isso que eu penso. No início, quando eu entrei, fizemos um gabinete militar para atender exclusivamente os policiais militares por um policial militar. Porque na época da campanha, existia uma reclamação, ah, Hermeto, se tu ganhar, quem vai me atender lá é um paisano. Pois nós temos um chefe de gabinete militar, que é o Márcio Bittencourt, as demandas chegam com muitas dificuldades, nós atendemos todo mundo, policial militar com problema de todo lado, batalhamos as reduções de intertícios, já foram duas na nossa gestão, dezembro nós conseguimos no ano passado com toda dificuldade, abril do ano passado nós conseguimos, o governador relutou, mas ele reduziu em abril, reduziu em dezembro, certo, do ano passado, agora em abril não conseguimos devido à pandemia, mas vamos lutar agora para agosto ou para dezembro também, enfim, fizemos um plano de segurança, estamos tentando reequipar o hospital da polícia militar, não sendo só hospital da segurança pública não, estou destinando dinheiro, verba, para a polícia militar, para a saúde, destinei dinheiro agora para redução do intertício, 3 milhões, junto com os outros deputados, infelizmente não conseguimos, então tenho feito, tenho trabalhado de acordo com as minhas limitações também, porque todos sabem que a gente tem que desde lá trabalhar para a Brasília inteira, mas no que tange a polícia militar, tenho feito o PEDAM, que é um projeto semelhante ao PEDAF, que é você descentralizar a velha para reformas de quartéis, pequenas reformas, tenho feito isso, a cidade segura, câmeras na cidade, investindo em tecnologia, certo, para poder ajudar ainda mais a polícia militar, então é isso, e mais pontualmente, porque muitos problemas dos nossos colegas a gente resolve pontualmente, porque repito, a grande celeia, uma grande dificuldade para resolver os problemas crônicos da polícia militar são na área federal, é no Congresso Nacional, que lá que está o grande entrave para resolver os problemas, mas no que tange a nível de Brasília eu tenho lutado, lutado, às vezes o sujeito fala tem que pôr isso, pôr aquilo, administrativamente, tenho conversado muito com o Coronel Pontes, tenho me posicionado em relação a certas determinações que está tendo na polícia militar, que eu não concordo, que é uma coisa obsoleta, agora mesmo no CAIAPE para você fazer o curso, tinha que, conversei com o Coronel, ele reduziu, ele voltou atrás de certas decisões, para isso serve o parlamentar, para buscar sempre interagir e representar e se colocar no lugar do policial militar que está na rua dando o seu sangue. Eu, quando era administrador, como falei, a gente trouxe aquele colete, isso é a minha câmera, eu coloco o meu colete também, do mesmo jeito eu vou para as ruas, ando às ruas da cidade, da Candanga, Bandeirante, de Brasília, e ali eu vejo as necessidades, só que agora eu estou parlamentar, é mais como fiscalizar e viabilizar emendas, então vejo as necessidades da cidade, posso enumerar várias conquistas na nossa região, trocamos toda a iluminação de LED da Candangolândia, iluminação escura, ampliamos a iluminação da cidade, reformamos os parques, reformamos os parquinhos da cidade, os próprios do Núcleo Bandeirante, a feira da Candangolândia foi com emenda nossa, reformamos, iluminamos a Vila Cauí, que é um local extremamente carente, retrassemos o campo de futebol do Seu Adelino, colocamos asfalto, bloquete na Vila Cauí, colocamos iluminação naquela via, recapiamos aquela via junto com a Nova Cap, aquela via que liga a floricultura ao Núcleo Bandeirante, reformamos também os próprios da administração, no Bandeirante fizemos bloquetes nas vias que estavam abandonadas ali na Segunda Avenida, trouxemos de volta a recuperação de vários espaços que estavam abandonados naquela região, trabalhamos muito, investimos milhões naquela região, no Núcleo Bandeirante, Candangolândia, na Vila Cauí principalmente, você vê que a cidade necessita de uma regularização, mas ela pode sim ser trabalhada algumas coisas que trazem um bem-estar para a população, não tem que esperar para regularizar para poder fazer alguma coisa, o sofrimento é grande ali. E na Metropolitana também, arrumamos aqui o estádio da Metropolitana, iluminamos também, trocamos a iluminação de LED, fizemos várias obras lá através das emendas parlamentares que colocamos na administração, na Secretaria de Obras, na Nova Cap, enfim, temos trabalhado muito a cidade da Candanga, Bandeirante, Riacho Fundo, colocamos agora emendas para ampliação da iluminação, também das quadras de esportes, tudo isso a gente tem trabalhado de acordo com a necessidade da população. Temos o gabinete na rua, todas as sextas-feiras a gente fica ali na cidade do Bandeirante, do Riacho Fundo, vamos com toda a equipe para ouvir a população, para sentir o que a população precisa. Isso é um dever do parlamentar, é estar na rua, ouvindo e sentindo o termômetro do que está acontecendo na cidade e tentando resolver os problemas trabalhando junto com o Executivo. Sou do MDB, do Partido do Governador, vice-líder do governo, tento sim trabalhar no sentido de viabilizar cada vez mais a melhoria e a qualidade de vida daquela região que tanto amo, que tanto gosto. Como presidente da Comissão de Assuntos Fundiários, que é uma das comissões mais importantes da Câmara, tenho trabalhado em vários setores, em várias cidades, na regularização. Uma equipe que nós montamos lá, Navagem Bonita, Vila Cauí, Coqueiro, Corro da Onça e mesmo a criação da cidade, da região administrativa do Sol Nascente e do Pouro do Sol. Foi ali, fui relator, tenho feito um trabalho junto aos condomínios também, buscando sempre dentro da legalidade poder trazer e resolver o problema fundiário do Distrito Federal, que é um problema que se arrasta há anos. Então, como na CAF, Comissão de Assuntos Fundiários, que estou presidente, tenho trabalhado incessantemente por isso, buscar resolver os entraves fundiários do Distrito Federal junto à Nova CAP, Secretaria de Agricultura, CODAB, enfim, todos os órgãos interligados e tenho visto resultados. Resultados esses que a população vai sentir agora porque o governo já está fazendo essa regularização junto com a CEDUR. CEDUR é muito importante nisso. Um novo código de obras, de edificações, de tudo está sendo feito também. É isso que nós temos que ser feito, buscar resolver os problemas da cidade, que é o mais importante na área fundiária. Às vezes, as pessoas me encontram na rua de colete e falam, ah, deputado, sou meio assim, fica na rua com esse colete, às vezes, até os adversários de ridículo. Eu acho que o colete é a acessibilidade às pessoas. Não é porque você ganhou como está deputado que você tem que sumir da população. É a hora que você tem que estar do lado. É a hora que você tem que estar ouvindo, buscando resolver os problemas. Uma coisa que mais me aflinge é eu chegar daqui a três anos, dois anos e meio. A pessoa, aí, Emito, cadê você? Você está aparecendo agora para pedir voto? Isso me deixa extremamente triste. É o chamado político Copa do Mundo. Só aparece de quatro em quatro anos. Então, eu acho que o parlamentar, o homem público, ele tem que estar na rua, ouvindo. Claro que tem horário que ele tem que estar no parlamento fazendo leis, votando leis. Sim, mas a acessibilidade, o que mais me entristece é ouvir isso. Dizer, ah, você não aparece mais, você sumiu daqui, só vim aqui quando queria o voto. E eu tenho um grande amor pela minha comunidade, pela minha corporação. Um amor esse que é de representar o máximo, fazer o que puder para ajudar. Fazer o que puder enquanto estiver deputado para tentar resolver os problemas. É claro que eu não vou conseguir resolver tudo, é claro que eu vou deixar alguns insatisfeitos, é claro que eu vou deixar algumas pessoas frustradas, mas eu tenho certeza absoluta que não é por falta de empenho, não é por falta de dedicação, mas às vezes a gente não consegue fazer tudo o que a gente quer. E a caneta não está na minha mão. A caneta é do governador. Então, muitas das coisas que vocês pedem ou a gente faz dependem do governador, dependem de uma aprovação de um projeto, de um colegiado, que são os 24 deputados. Eu continuo, o mesmo Hermeto, o mesmo João Hermeto, o mesmo subtenente da PM, o mesmo cara que senta no quiosque da Bete e pede uma cerveja, senta no mesmo lugar, que vai com as pessoas, que conversa com as pessoas, que isso para mim não mudou em nada, o que simplesmente vai passar, daqui a pouco passa. E uma coisa que eu quero deixar para as pessoas que estão me vendo agora, a gente vive o momento e o momento é aquele em que você se coloca com o poder que é passageiro para ficar diante das pessoas tentando fazer o melhor de você. E eu continuo lá, no mesmo lugar, jogando a minha bola, tomando a minha cerveja, conversando com as pessoas, morando ali na Candanga, na entrada da cidade, no mesmo lugar ali, em cima ali no prédio, com o mesmo telefone. É isso que eu penso, é isso que eu quero, é terminar esse mandato da forma que comecei, com a confiança que tive. E isso eu não vou abrir mão, de trabalhar incansavelmente para as pessoas que acreditaram em mim. Essa é a mensagem que eu quero deixar, é a mensagem que eu acredito e todos os problemas, todos os obstáculos que foram colocados na minha vida ao longo desse tempo agora, eu estou tirando, estou passando, porque a minha determinação é maior do que qualquer acusação, do que qualquer inverdade, qualquer intriga, de qualquer inveja. Eu acredito na força do trabalho, eu acredito que com o trabalho você rompe e não tem nada que fique na tua frente. Com o trabalho você vai sempre, sempre vencer. Eu gostaria de deixar para a Polícia Militar, se eu conseguir, até o final do meu mandato, é um plano de carreira justo. É tentar junto, junto com o Comandante-Geral, com o Secretário de Segurança, com o Governador, entregar o Ministro Jorge, um plano de carreira que não vai ser o perfeito, mas que vai corrigir algumas distorções. Esse é o presente não, que não é presente, é a obrigação. Esse é o legado que eu quero deixar. Porque se você fizer um plano de carreira justo, que é a promoção, que não precisa ficar mendigando redução de intertício, eu acho que vai atender 70, 80% da Polícia Militar. É claro que vai ter gente que vai chear e tal, que ninguém é perfeito. Mas o que eu quero deixar para a Polícia Militar, com todo o meu empenho, é junto aos parlamentares federais, que é mais importante ainda, junto ao Ministro Jorge, que está lá no Palácio do Plano Alto, com o Secretário, com o Comandante-Geral, com o Governador, um plano de carreira que não é aumento de salário, e sim valorização da Polícia Militar. Então, o que eu quero deixar no final do meu mandato, se eu conseguir, com fé em Deus, é um plano de carreira justo. Estou em contato com o Comandante-Geral, com o Secretário, estou com a Comissão de Policiais Militares, estou fazendo esse plano de carreira já há algum tempo. Já conversei com o Ministro Jorge, Ministro Jorge, Ministro da Presidência da República, Secretário da Presidência da República, para que a gente possa mandar esse plano. Tenho feito articulações, já com o Senador Exalci, Senador Leila, Bia Kis, Flávia Arruda, Celina Leão, todos eles, eram muito importantes, todos, Paula Belmonte, todos eram importantes, porque depende, como disse, do Congresso Nacional. Agora, depende do Presidente da República, e aí entra o Ministro Jorge, para mandar esse plano de carreira. Que, na época, em 2009, o Governador Arruda fez isso muito bem. Ele trabalhou esse plano de carreira, ele, junto com o Congresso, eu lembro que no dia que foi aprovado esse plano de carreira em 2009, a 12-08-6, que é essa lei, ele esteve pessoalmente no Congresso, trabalhou junto ao Marconi Perilli, que era o senador que estava presidindo o Senado naquele dia. Eu lembro muito bem dessa data. Então, o que nós precisamos? É claro que a 12-08-6 foi uma lei muito boa, corrigiu muitas injustiças, mas está na hora também de corrigir, já fazem 11 anos essa lei. Então, a gente tem que corrigir algumas distorções. Então, o que eu quero deixar é um plano de carreira justo, um plano de carreira que o policial militar entre soldado e saiba que, no mínimo, ele vai sair subtenente, ele vai embora com o subtenente, que é o último grau das praças, a última patente das praças. Então, é esse que eu quero deixar, que o soldado saiba que ele vai sair pelo menos, pelo menos, subtenente quando ele completar os 30 anos. Se eu deixar isso, para mim, eu estou satisfeito. uma das leis que mais me orgulha que está em vigor é a lei do diabetes, que você pode fazer a cirurgia para corrigir a diabetes milíndio C, diabetes 2. Então, essa lei aí, para mim, foi muito bonita. É uma lei que o doutor me trouxe o plano da lei, que foi fantástico. Essa lei me orgulha muito, que é você dar a qualidade de vida às pessoas. Isso é uma obrigação do Estado fazer a cirurgia de diabetes, porque até então não era. E hoje, é obrigação. Você que sofre diabetes tipo 2, que toma um monte de remédio, que não tem qualidade de vida, hoje você faz uma cirurgia e você se elimina de todos esses problemas. Graças a essa lei foi uma das leis mais importantes que eu acho, que eu aprovei. E eu não sou nem da área de saúde. Isso foi ouvir um médico, um médico que trouxe para mim, falou assim, Hermeto, vem aqui, está aqui essa lei, essa lei aqui, se você fizer uma lei desse tipo aqui, aí o meu corpo técnico estudou direitinho e foi feito dessa forma. O doutor Renato foi o que me ajudou a trazer essa lei para cá, o doutor Renato lá do Agarrão, cirurgião muito conhecido em Brasília. Então, eu simplesmente fui o instrumento dele nessa lei. Outra lei foi o compartilhamento dos bancos de dados, da polícia civil, da polícia militar, todos terem acesso às informações. Muitas vezes, os policiais militares estão na rua e não têm acesso ao banco de dados da polícia civil e vice-versa. Então, a gente tem que compartilhar e a gente tem que parar com isso, gente. Ah, porque a polícia civil, a polícia militar, nós temos que ser uma polícia unida, única, que a gente possa compartilhar isso. Porque, enquanto a gente diverge, briga entre um com o outro, quem ganha é o bandido. O bandido está aí fora. Eu brinco, sempre falo, tem bandido para todo mundo, tem bandido para civil, para PM, para rodoviária federal, para todo mundo. Então, bandido é bandido. Então, a gente tem que estar unido contra eles. E uma das leis que me orgulho é o compartilhamento do banco de dados, de informações, tanto da civil como da PM. Se eu pudesse dar um aviso ao ermito do passado, para o ermito de hoje, não acredite tanto nas pessoas. As pessoas acreditam em Deus e em você, muito. As pessoas mentem, não acreditem em bajuladores e mentirosos. As pessoas que falam o que você quer ouvir, é ruim. Você tem que dar valor às pessoas que falam o que você não quer ouvir. Então, se eu desse um recado para o ermito do passado, para o ermito do presente, é isso. As pessoas acreditem, as pessoas mentem e não acreditem em bajuladores. Quero agradecer, para terminar, a comunidade, as pessoas, a polícia militar, enfim, a todos que acreditaram e me deram a confiança do seu voto. Quero agradecer a equipe que hoje está comigo, a equipe do gabinete que trabalha muito, que se esforça muito para fazer o nosso mandato um dos melhores. Quero agradecer também a minha família, hoje, pequena, meu filho, a minha irmã, Meire, os meus sobrinhos, e principalmente também a minha namorada, Keila, que tem me ajudado muito nessa nova fase da minha vida. Quero agradecer a todos vocês, porque esse ermito hoje é um ermito que vai trabalhar muito, feliz, um ermito rejuvenescido, um ermito que ressurgiu, que saiu do Egito e entrou na Terra Prometida. Contexto Geral entrevistou o deputado distrital Hermeto do MDB. do MDB.